Quem foi o maníaco do parque? Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque, foi um serial killer que aterrorizou São Paulo na década de 1990. Ele foi condenado a 268 anos de prisão por assassinar 11 mulheres, todas jovens e vulneráveis. Pereira se passava por um caça-talentos para atrair suas vítimas para o Parque do Estado, onde as estuprava e matava. Os corpos das vítimas eram encontrados com marcas de mordidas nos seios, o que indicava uma fixação do assassino. O caso do maníaco do parque chocou o Brasil e chamou a atenção para a violência contra as mulheres. É um exemplo de como é preciso continuar trabalhando para combater esse problema e criar uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas.